E aí galera, tudo certo? Pois é, deu um tempinho aqui, voltei pra casa O que é que chegou? As peças lá da China Aí a capinha Aqui a outra capinha A qualidade é legal Não é perfeito, entendeu? A pintura Mas é legal Deixa eu ver isso aqui Tem tão uma polida nessa pintura aqui Mas isso vai ficar legal E os emblemas também Tanto dianteiro Quanto traseiro Aí hoje eu vou tentar colocar os emblemas Tá? Tentar gravar pra vocês Vamos gravar exatamente a montagem Mas pelo menos eu vou mostrar como é que faz Tentar mostrar como é que faz E fazendo propaganda aqui Eu comprei dessa loja Só comprei pelo AliExpress Mas procurem lá VW Beza Que tem altas peças Volkswagen Audio E eu vou começar acho pelo de trás E esse de trás aqui Pra você tirar Ele tem esse buraquinho Aqui embaixo Você com uma chave de fenda pequena Ou alguma coisa que você consiga empurrar Ele consegue soltar essa parte aqui E depois você consegue tirar ele todo Já na frente Você com uma chave de fenda também Ou alguma coisa pontuda É só você ir pelas pontinhas E ir tirando Tá? Aqui ele sai Não é muito complicado Vou tentar fazer Se eu conseguir pelo menos destacar o de trás aqui Eu volto Beleza? Valeu galera É galera Acho que foi um pouquinho mais difícil do que eu pensava Olha só como é que fica depois E eu acabei arranhando esse negócio todinho De volta aqui Cazete Aqui em volta A fazer o que? E acabei quebrando também um pedacinho dessa bosta daqui Aqui também Trimpou os lugarzinhos É difícil Não é fácil não A chave era mais fácil Viu? Mas aí Agora é só colocar o outro Novo no lugar Aqui o dedo ainda Ficou todo cortado Essa bosta Tá É Aí vem com a capinha O emblema de trás Ainda bem Porque a outra Eu acabei trincando É só encaixar Esse lado aqui Deixa eu juntar aqui Isso É assim que ele fica É É assim Vamos lá É só colocar ele no lugar E dar umas porradinhas E dar umas porradinhas pra ele encaixar Aí agora Vou tentar colocar o da frente O da frente Eu acho que é mais fácil Tem menos trava Eu acho Eu não sei Também tem mais espaço Lá atrás é difícil Porque como você mexe É uma parte móvel Fica difícil De tirar As presilhas Esse aqui eu acho Que vai ser mais tranquilo Vamos ver Se conseguir aqui Eu volto aí Valeu É É o da frente Foi bem mais de boa Realmente Só com a chave de fenda Aqui em volta Você consegue tirar Aí eu vou dar uma limpada Aqui nele agora Porque essa parte Daqui de dentro Não vem outra Tem que se usar mesmo Eu vou dar uma limpada nele E vou instalar outro Aí eu já volto aqui Com vocês Pronto Instalado agora Fica legal Preto brilhante Tem a opção de preto fosco também Mas peguei a preto brilhante Ficou bem legal Ficou diferente né Aí depois eu vou instalar A capinha do retrovisor também É Achei diferente Vamos ver se eu vou gostar Se não eu tiro Mas Por enquanto né Vou usar um pouquinho Com os emblemas pretos Aí eu vou instalar depois A capinha Aí eu acho que vai ficar mais legal Vai dar um contraste aí Beleza galera Aí Quando for instalar a capinha Eu tento mostrar pra vocês melhor Porque esses emblemas aí Foi um pé no saco Pra colocar Tipo Por Acho que a mão toda ainda Mas é isso aí Beleza Valeu galera Se quiserem aí Os emblemas AliExpress vende Se quiser capinha também AliExpress vende barato Entendeu Não precisa Só se tiver Tem que ter paciência né Porque demora O meu demorou acho que uns Dois meses Dois meses e meio Mas vale a pena Espero Beleza então Valeu E aí pessoal Tenta colocar a ponta Tenta colocar dois dedos E literalmente puxar Ele vai soltar Porque ele tem uma trava aqui Ele tem essas travas aqui Ele vai soltar Aí tem aqui Aí tem aqui os fiozinhos do aquecedor Tá O que a gente vai fazer Vai deixar ele Aqui Torcer pra ele não cair Porque mexer nesses fiozinhos aqui Eu acho que é meio difícil E a gente consegue Com uma chave de fenda Soltar essas presilhas aqui de baixo Aqui E aqui Tá Aí a parte de trás do retrovisor vai sair Aí é só encaixar o outro depois Beleza Aí eu vou fazer isso aí E quando estiver pronto Volto aqui Aqui o retrovisor desmontado Como é que é por trás aqui Tá vendo Aí São só essas duas presilhinhas aqui Que você tem que soltar Aí tirando isso aí Ele sai Pra trás Tá Vou colocar aqui agora O novo aqui Tá aí Montado Retrovisor preto Emblema preto de um lado E por enquanto Pra vocês verem a diferença Retrovisor branco Emblema preto É Retrovisor dá uma diferenciada boa Bem boa Que isso Agora eu curti mais os emblemas Eu acho que se for só os emblemas Não vai ficar legal Mas se for só o retrovisor Eu acho que já fica mais legal Agora o retrovisor em emblema junto Eu achei bem maneiro Bem maneiro mesmo Pois é galera É isso aí Depois dessa Sei lá 40 minutos Mexendo nessas Porcaria de emblema Aí rapidinho coloquei o retrovisor Aí Tá aí pra vocês Que estão lá dúvidas Querem colocar Tal Ou como instalar Então É isso aí Aqui A chave de fenda Você faz tudo Coloca em volta Vai forçando de pouquinho Pra não estragar O da frente sai bem fácil O de trás É complicado Você vai ter o buraquinho Aqui embaixo Pra enfiar a chave de fenda Vai ter que fazer Com força Mas bem de leve Porque senão vai marcar Igual o meu marcou Tá Tem que tomar cuidado Pra não quebrar Essa partezinha Daqui de dentro Do outro Entendeu Mas no final Fica legal E o retrovisor É isso aí Coloca os dois dedos Por trás do vidro Puxa o vidro Tá Deixa ele Enduradinho aqui Vem com a chave de fenda Tira as duas travas Só Puxa pra trás A capinha que ela sai Beleza Então é isso galera Valeu aí Por mais Esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Dá um like Se não se inscreveram Se inscrevam Agora eu vou voltar De novo pro Rio Vou ficar um tempinho Fora ainda Umas duas semanas Mas aí Depois que eu voltar Retornar de vez Vou ter mais vídeos Aí pra vocês Beleza Valeu galera Até mais aí